E como eu falei pra vocês, eu voltei, tá? Então nós vimos o artigo 45, já acredito que a gente já tenha feito uma bela, de uma diferenciação entre o que é projeto político-pedagógico e o que é regimento escolar. E agora, nós temos aqui o seguinte, desse modo, o PPP e o regimento devem ser elaborados de acordo com as leis vigentes. Ambos devem ser elaborados pela escola e aprovados pela comunidade escolar. O regimento deve ter os parâmetros e princípios do PPP como referência para o detalhamento administrativo e jurídico. Ambos devem estar disponíveis para a comunidade escolar, ou seja, são documentos públicos de consulta. O regimento escolar é um documento jurídico-educacional. Lembra que eu falei da autonomia jurídica da instituição, que é uma das dimensões da autonomia, que regulamenta a organização administrativa, didática-pedagógica e disciplinar da escola. Aqui nós teremos eixos. Só que assim, pessoal, numa prova, isso pode cair de diversas formas. Então o que nós temos dentro do regimento? O que ele regulamenta? Enfim, isso pode aparecer de tudo, porque o regimento é um documento bem complexo. Ele é o raio-x da escola. Então assim, aqui nós teríamos os eixos. Ele regulamenta o que é a organização administrativa. Então é como se nós tivéssemos ali um capítulo ou alguns capítulos, sessões, enfim, para a sessão administrativa, depois também para a organização didática-pedagógica e depois para a organização disciplinar da escola. Como se fosse em eixos, ok? Mas nas questões você vai ver que isso pode aparecer de formas um pouco diferentes. Basicamente, as informações contidas no regimento, então, as referências sobre quem é a escola, como ela funciona, quais são os seus níveis de ensino, em que turnos opera, qual a carga horária dos períodos, quantos serão os dias letivos, etc. Os objetivos dessa instituição também estão ali. Os direitos e deveres da direção, do corpo docente e demais funcionários. Então quando fala de direitos e deveres, aqui nós temos deveres e entram também as atribuições. Tem também as punições para as eventuais infrações, especificações sobre o sistema de avaliação da instituição de ensino, existência de projetos especiais, etc. Quando a gente fala de avaliação, avaliação da aprendizagem e também avaliação institucional. Não só a da aprendizagem, mas a institucional. De repente, existe uma comissão avaliadora interna da escola, então tem ali, dispõe o regimento sobre essa comissão, sobre como ela vai funcionar, quando que ela vai funcionar, enfim, tudo isso está dentro do regimento. Bom, vamos resolver exercícios, pessoal. Primeiro, o PPP, importante instrumento da gestão, deve apresentar os valores e as crenças do sistema educacional independentemente da comunidade local. Não, nós vimos que até mesmo as diretrizes defendem o quê? Que a escola, ela sempre olhe para o seu contexto. Inclusive, quando a gente fala, então, que é projeto político-pedagógico, o político é, existe uma preocupação da escola com a sociedade. A escola se vê inserida na sociedade, ela se vê inserida numa determinada comunidade. Então, aquilo que acontece na comunidade, no contexto, é importante para ela e ela precisa se organizar sempre olhando para essa realidade próxima. Projetar o ideal da educação dos professores e dos gestores, ou seja, projetar o ideal. Qual é o ideal de educação para nós, dos professores e dos gestores? Poderia ser também da comunidade, projetar o ideal. Parece que essa aqui está certa, com base em tudo que nós vimos na legislação. Ser elaborado pelo sistema de ensino? Não. Conter regras de conduta e de gestão que contemplem desde isso. Aqui, acho que, não sei se está certo. Desde o contexto da sala de aula? Não também, né? Então, é a B. A questão, gente, é sempre assim, é uma história, tá? Então, às vezes, você olha para uma questão e fala, ah, mas essa aqui parece que não está certa. Às vezes, realmente, a banca coloca ali como alternativa correta uma questão que não é tão correta, né? Às vezes, ela tem algumas limitações. No entanto, você sempre tem que olhar o seguinte, eu tenho quatro alternativas. Qual é a mais bonita delas? E vai na mais bonita delas. Se, eventualmente, essa questão for anulada porque ela estava incompleta, enfim, é outro problema. Mas, entre as quatro, normalmente, você vai ter as três que são as bizarras, ou entre as cinco, as quatro que são ali, realmente, que estão erradas, está muito claro para você. A que está correta, talvez, você até conteste ela, né? Ah, mas, por exemplo, projetar a ideal de educação dos professores e dos gestores está muito incompleto isso aqui, mas, perto das outras, ela é a correta. Então, sempre pense dessa forma na hora de resolver questões. Não fica colocando muito ponto de interrogação na cabeça. De acordo com as diretrizes, o PPP é um dos meios, né? Não é só um documento. É um dos meios de viabilizar a escola democrática e de qualidade para todos. Considere as afirmativas. Deve contemplar a concepção sobre educação, conhecimento, avaliação e mobilidade escolar. Será que está certo isso? Está, né? Tem que contemplar tudo isso. Aliás, com relação ao que deve contemplar, eu falei para vocês, vão lá no artigo 44, sempre leiam, sempre estudem muito bem esse artigo 44. Deve ser construído somente por professores, não. Então, lá na prova, você já faz o quê? Um, aqui já não pode ser, aqui já não pode ser, aqui já não pode ser, ou é 1 e 3 ou é 1 e 4. Vai ter que ler todas do mesmo jeito. Deve contemplar as bases norteadoras da organização do trabalho pedagógico? Sim, está lá também no 44. Não deve tratar do programa de formação continuada? Deve sim. Então, nós temos, é como se fosse assim, ó, um capítulo do PPP é só para o programa de formação continuada dos profissionais, não só dos professores, dos profissionais da educação. Então, a escola tem que se preocupar com a formação continuada de todos. Ela precisa ser discutida e planejada, tá? Então, corretos 1 e 3. B. Próximo. Com base nas diretrizes, a escola elabora seu currículo baseado nas especificidades de sua comunidade para construir o projeto político pedagógico. O papel deste planejamento coletivo nas práticas pedagógicas de cada professor não deve, ele não deve ser oferecido com critério, de maneira coerente com o projeto político da escola. Lógico que deve, né? Então, aqui ele não deve. Aqui diz não deve ser oferecido com critério. Não, ele deve. Então, não é essa. Não deve ser alinhavado com o projeto pedagógico de uma unidade escolar de outra comunidade. Não deve primar pelo público ao entorno da escola. Deve. Não deve ser relacionado aos objetivos do projeto pedagógico da unidade escolar. Deve. Então, é a B. Por quê? Porque o projeto de outra unidade escolar é dela. Então, eu não posso simplesmente pegar o projeto de outra unidade escolar e dar um copia e colhe e falar, pronto, esse é o projeto da minha escola agora. Porque são contextos diferentes, são realidades diferentes. Às vezes, por mais que as escolas estejam próximas, elas têm ali uma história diferente, elas têm muitas diferenças entre elas. Beleza? Então, é a B. Maravilha. 4. A gestão democrática não é só um princípio pedagógico, é também um preceito constitucional. Inclusive, esse preceito constitucional, ele é um princípio que está lá no artigo 3º da LDB e é um preceito constitucional, porque nós temos o artigo, por exemplo, 206, que traz esse princípio, mas nós temos outros artigos da Constituição, ou seja, quando você fala sobre os fundamentos da Constituição, dos objetivos, enfim, nos artigos 1º, 3º, depois a gente vai para o artigo 5º, quando a gente analisa vários artigos e incisos da Constituição, a gente sempre percebe que ali nós queremos uma sociedade democrática. E a gestão democrática, ela tem como base essa sociedade democrática que nós queremos construir em todos os aspectos. Então, é um princípio, mas também é um preceito. O parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal, de 1988, estabelece como cláusula pétrea que todo poder emana do povo. Então, o povo tem que sempre participar, inclusive isso rompe com o colonialismo que nós vivemos, aquilo que o Paulo Freire fala, inexperiência democrática. O nosso povo nunca viveu uma experiência democrática, tanto no Brasil colônia, quanto no Brasil império, quanto no Brasil república. Nós sempre vivemos uma sociedade fechada. O Paulo Freire, lá no livro dele, na Educação com Prática de Liberdade, ele vai entender que é mais ou menos por volta dos anos 60 que a gente começa a ter uma nova realidade de transição, e ali existe a possibilidade de construirmos uma sociedade mais democrática, de alcançarmos uma sociedade aberta. Então, a Constituição Federal, ela olhou para esse histórico, esse histórico colonialista, esse histórico elitista, esse histórico em que o povo nunca participa, e colocou ali já como uma cláusula pétrea, todo o poder emana do povo. E todo o poder emana do povo quer dizer que o povo, então, precisa sempre participar em todas as instâncias de tudo que acontece na nossa sociedade, inclusive dentro da escola, dentro das instituições educacionais. e diz que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. Aqui nós temos a famosa democracia representativa. Hoje, nós já meio que tentamos superar, inclusive, essa ideia. Não é apenas a partir dos representantes. Por quê? Porque é importante que na sociedade existam fóruns de discussões, ou seja, instâncias de discussões, assembleias, e o povo possa participar desses fóruns, dessas assembleias, que a população, os grupos, tenham o direito de organizar seus movimentos sociais para lutar também pelos interesses da população. Bom, vamos lá. De acordo com o texto base, Projeto Político-Pedagógico e Gestão Democrática, a gestão democrática exige uma ruptura na prática administrativa da escola com o enfrentamento das questões da exclusão e reprovação e da não permanência do aluno na sala de aula, o que vem provocando a marginalização das classes populares. Esse compromisso implica. Então, quanto menos a população participar, menos os seus interesses são atendidos e a gente acaba tendo uma sociedade muito padronizada, muito estereotipada com base em interesses de um grupo dominante. Isso gera o quê? Muita desigualdade social. A sociedade e as suas instituições passam a não representar mais os interesses das minorias e das classes populares. A escola passa a ser uma instituição em que o sujeito que vem da periferia, por exemplo, ele não se reconhece, ele não vê nada. Da cultura dele, dos interesses dele dentro dessa instituição. Ele acaba entrando numa instituição muito elitizada, tendo que se submeter e se adaptar a ela e, consequentemente, fracassando. Então, a participação é importante por causa de tudo isso que nós estamos analisando aqui. Então, vejam. Nós falamos aqui de exclusão e reprovação e da não permanência do aluno na sala de aula, o que vem provocando a marginalização das classes populares. Esse compromisso implica implica a transferência da responsabilidade de construção do PPP aos pais? Não, não é transferência. Trata-se de construção conjunta. Todos são responsáveis. Uma vez que os pais têm o direito de participar da construção do PPP, eles se tornam automaticamente responsáveis por uma melhor participação, melhor performance possível que eles puderem oferecer. E, no caso, os atores da comunidade escolar, que são ali os professores, a coordenação, a direção, precisam auxiliar esses outros atores que, muitas vezes, precisam conhecer um pouco mais sobre educação, escola, de repente, ter acesso a algumas informações também pedagógicas para entender o processo. Mas eles estão ali porque eles vão também colocar ali em pauta os seus interesses. Então, eles vão trazer também a sua visão enquanto comunidade para a instituição, para que a instituição possa representar, de fato, todos. Inclusive, especificamente, a comunidade. A necessidade de abordagens behavioristas, ou seja, comportamentalistas, como forma de estimular o bom comportamento. Não. Normalmente, isso aqui leva a uma estereotipação de comportamentos. A construção coletiva de um projeto político-pedagógico ligado aos interesses e necessidades da população. Sim. Eu acabei falando mais sobre essa questão porque ela tem ali uma base teórica interessante. Sobre o regimento escolar, assinale a alternativa correta. O regimento é um conjunto de regras que define a organização administrativa, didática, pedagógica, disciplinar da instituição, estabelecendo normas que deverão ser seguidas na sua elaboração. Matou, tá, gente? Eu não vou nem continuar os próximos, porque você vai perceber facilmente os erros. Então, a A, maravilha. Inclusive, se você, de repente, falar, eu gosto de ter ali trechos que sintetizam os conceitos daquilo que nós estamos estudando, as questões, os exercícios são muito importantes e interessantes para você fazer essa complementação. A alternativa A é, na verdade, o quê? É um conceito. Você já tem um conceito ali, uma síntese de regimento, mais um conteúdo para colocar no seu material. 6. Considerando as afirmativas sobre regimento escolar, assinale, é uma exigência legal para o funcionamento de uma escola que deve conter, entre outros, a duração dos níveis de ensino e os critérios de organização e avaliação. Tá certo ou não tá isso aí? Então, essa está correta, né? Verdadeira. Documento que explícita o plano de trabalho docente, articula as tarefas da escola, as exigências do contexto social em que ela está inserida. Então, documento que explícita o plano de trabalho docente, né? Simplesmente, plano de trabalho docente, articula tarefas da escola. O plano de trabalho docente, gente, vamos pensar aqui, os planos de ensino dos professores, eles estão já num outro documento importante, né? É óbvio que nós temos, sim, normas para a esfera pedagógica dentro do regimento, mas o plano de trabalho docente está lá no plano curricular da escola e nos planos de ensino, que fazem parte do plano curricular. A LDB prevê que o regimento escolar deve disciplinar, entre outros, o sistema de apuração de frequência dos alunos, expedição de documentos, incumbência dos docentes, está certo? Incumbências, atribuições de todos, né? Regimento escolar é o documento que apresenta a finalidade da escola e suas determinações legais. Inclusive, é o documento que apresenta a natureza, a finalidade da escola e suas determinações legais. Então, correto também. Então, ficou verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. É a C. Verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. 7. O regimento escolar é um conjunto de regras que define a organização administrativa, didática, pedagógica e disciplinar da instituição. Já vimos que essa está correta. Fundamenta-se nos propósitos, princípios e diretrizes definidos na proposta pedagógica da escola e também na legislação educacional. Isso é artíssimo. Contempla os objetivos da escola e os níveis de ensino que esta oferece, contempla, dentre outros. Deve conter, entre outros, o processo de avaliação, a organização e desenvolvimento do ensino e a organização da vida escolar? Sim. Todas estão corretas, tá, gente? Todas estão corretas. Então, é uma questão também que sintetiza bem o regimento. Bem legal. Regimento escolar é um instrumento legal que formaliza e reconhece as relações dos sujeitos envolvidos no processo educativo. Com base nos princípios educacionais vigentes e na legislação educacional, esse documento contém um conjunto de normas e definições de papéis, devendo ser claro e de fácil entendimento para a comunidade. Então, aqui, ó, esse documento deve conter, exceto, datas e comemorações festivas da escola e de seus dirigentes. Essa aqui já é incorreta. Vinícius, mas o regimento não dispõe sobre o calendário? Eu não tenho um calendário? Tem. Só que esse calendário, gente, é o calendário das atividades curriculares ali. Então, ele está ali regulamentando, inclusive, o funcionamento, enfim, prevendo o ano letivo, dentre outras coisas. Mas esse calendário, ele não é um calendário específico de comemorações festivas da escola e dos dirigentes. Então, como se tivesse, por exemplo, as datas de aniversário dos dirigentes. Isso não tem no regimento. Então, essa questão a gente identifica incorreta. E a B, C e D, você estuda aí, porque elas também complementam os nossos estudos. Elas estão corretas. Nove. O regimento escolar oferece o regimento de funcionamento da escola e a direção que deve ser seguida por alunos e funcionários para a boa ordem do trabalho escolar. Ou seja, o regimento, ele também prevê ali as relações entre os sujeitos. Olha para a questão ética. Com base no regimento escolar, assinale a alternativa correta. Ele foi introduzido pela LDB, respeitadas as diretrizes e normas do sistema de ensino, artigos, papapá. Aqui nós temos o PPP. O regimento aparece nas diretrizes curriculares, como nós estudamos, na resolução 4 de 2010. Então, não é a A. Representa um pacto educativo, se firma entre a escola e a família, devendo, portanto, ser do conhecimento de toda a comunidade escolar. Opa, maravilha. É um projeto operacional. Gente, ele tem natureza operacional? Tem. Mas ele não é projeto. O projeto é o PPP. Ele é um documento operacional. Um documento operacional. Ali nós temos o que é preciso fazer para que a escola funcione de acordo com legislação, de acordo com o projeto político pedagógico e com outros planos, enfim. É um instrumento de avaliação aplicado na escola? Não. É um documento no qual se deve evitar alterações? Não, porque ele é flexível. Então, ele pode ser reavaliado, ele é flexível. É a B. Representa um pacto educativo que se firma entre escola e família. E a 10. De acordo com o Veiga, o regimento escolar é um instrumento legal que formaliza e reconhece as relações dos sujeitos envolvidos no processo educativo. Com relação ao regimento, assinale a informativa incorreta. Por que caráter de documento legal, sua vigência ou modificação só passa a valer, como muitas leis comuns, a partir do primeiro dia do ano seguinte à sua elaboração ou modificação? Sim, pessoal. Então, por exemplo, ele tem um caráter de documento legal, é uma lei. Então, não é assim. Ele pode ser alterado? Pode. Existe essa flexibilidade, até porque ele precisa acompanhar a escola no tempo. No entanto, uma vez que ele sofre a modificação, essa regra nova, enfim, essas leis novas que estão ali dentro desse grande documento, vai se tornar vigente a partir do próximo ano, para regulamentar o ano letivo, a partir do primeiro ano, do primeiro dia do ano seguinte à sua elaboração ou modificação. É um documento também conhecido como PPP? Não, porque não são sinônimos. Tá bom? Então, mais uma vez, você tem a A, a C e a D como informações. Vejam, gente, que primeiro nós vimos todas aquelas informações, fizemos todos aqueles comentários. Depois você pega as questões, todas as informações sobre o regimento e organiza essas informações. Cara, você sabe tudo sobre o regimento, que, óbvio, não tudo, 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 mas aquilo que é cobrado em concursos, você tem ali. O exercício que eu coloco para você é o seguinte. Vai no Google e coloca assim, regimento escolar, regimento do sistema de ensino, enfim, e dê uma lida para você ver tudo o que tem lá no regimento. Os regimentos são diferentes, mas você vai ter uma boa ideia, se você ainda não conhece o regimento, e vai aplicar tudo o que nós vimos ali olhando na prática, né? Vai entender, ah, tá aqui, está ali, enfim, então, acho que vai ser bem esclarecedor. Nós ficamos por aqui e até a próxima aula. Valeu, gente!